Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro, capital, e falo direto da Edcaverna. Esse é o primeiro vídeo de apresentação desse redutor de ruídos da Signus, o NR800. Esse aparelho está funcionando, será feita a revisão geral. Farei a substituição de todos os capacitores eletrolíticos, a substituição também desses rios por cabos blindados, revisão de todas as soldas e limpeza da placa. A pedido do proprietário, faria a substituição dos 4136 por 3 TL074. Vamos ver também o que eu posso fazer aqui em relação a esses fios. E também será substituído o cabo de força. O proprietário me trouxe esse cabo aqui, que está em melhores condições do que o que veio no aparelho. Está certo? Bom, então nos próximos vídeos, eu mostro aí tudo o que for feito nesse equipamento. Bom, então se você está chegando agora no canal, assista meus outros vídeos, e se você gostar, se inscreva e marque o sininho para não perder os próximos vídeos. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe seu joinha aí para ajudar. Se você não gostou, deixe seu dislike, mas o importante é participar. E caso queira, deixe seu comentário que eu terei o maior prazer em respondê-lo. Forte abraço a todos e até o próximo.